Então, dessa manhã eu quero compartilhar com vocês, dentro do nosso modelo de negócio, de marketing de relacionamento, uma coisa muito importante e que eu costumo salientar bastante, principalmente com quem está iniciando dentro do empreendimento, principalmente em parceria com a Adoterra, e eu tenho uma frase que me norteia nessa caminhada, que é a informação é igual água. Pouca informação mata de sede, muita informação mata afogado. O que eu quero dizer com isso? Parece bem lógico, porque o que acontece? Dentro desse modelo de negócio, você vai dar desde a alfabetização à pós-graduação, e isso é um tempo que vai levar bastante tempo para que você possa aprender, principalmente porque o aprendizado dentro desse modelo de negócio não é simplesmente um aprendizado teórico, é um aprendizado prático, é um aprendizado prático de vida, de tentativa, de erro, de experiência, de percepções que você vai ter em relação às pessoas, em relação ao negócio, em relação aos produtos, enfim, cada um vai ter o seu mundo particular de experiências, e essas experiências, eu costumo dizer, o seu passado, o seu passado dentro desse negócio pode ser um passado curto, pequeno, já de pouco tempo, mas esse seu passado, ele pode ser o seu coveiro ou pode ser o seu professor, porque dizem que o aluno sábio, ele aprende com as suas próprias experiências, mas o aluno afortunado aprende com a experiência dos outros, porém, a gente sabe que a grande maioria, ela vai aprender um pouco com a sua experiência e um pouco com a experiência dos outros, mas o máximo que você puder ter de experiência dos outros, porque os outros já vivenciaram, por isso que é tão importante a questão do treinamento, se você amar mais o treinamento do que os resultados, vai acontecer uma mágica, porque você vai aprender muito com aquilo que os outros que vieram antes de você, dentro desse modelo de negócio, estão fazendo, então é muito importante você, primeiro, conhecer a sua linha ascendente, conhecer não apenas o seu patrocinador, o seu cadastrador, mas quem é acima, quem entrou primeiro, quem entrou primeiro dentro desse modelo de negócio da Doterra, quem entrou primeiro foi o seu patrocinador, antes de você, mas antes dele, quem foi que entrou, então eu costumo dizer, saiba quem é o seu elite ascendente, porque isso é importante, quem é o seu premier ascendente, quem é o seu silver ascendente, quem é os líderes, essas pessoas, quais são os eventos que eles promovem, seja online, seja presencial, enfim, então isso é muito importante, por quê? Por que isso é muito importante? Para que você esteja absorvendo as informações que essas pessoas passam, é lógico que tudo vai depender do seu apetite por essas informações, porém, relembrando a fase inicial, você precisa colocar isso em prática, não basta ter um plano de ação, você precisa agir, então é muito melhor uma grama de ação do que uma tonelada de informação sem ação, entende? Então a gente precisa muito, muito entender esse princípio e principalmente tanto na questão de relacionamento, porque é um marketing de relacionamento, onde a gente tem nossos amigos, alguns nós vamos nos aprofundar nessa relação de amizade, de comprometimento, de ajuda, outros nem tanto, por quê? Na medida que essas pessoas se comprometem com o seu negócio, você vai se comprometer com o resultado delas dentro desse negócio. Então, logicamente, eu sempre falo isso, existem duas coisas que ninguém pode fazer por você, ninguém vai poder fazer por você definir os seus objetivos, definir os seus sonhos, definir os seus porquês, ninguém pode fazer isso, somente você pode. Por que isso é importante? Porque o que me anima, o que me dá a direção, o que me faz acordar mais cedo e dormir mais tarde, não é a mesma coisa que vai fazer você. Para algumas pessoas é o carro maravilhoso, para outras casas é uma casa linda, para outros é a educação dos filhos, para outros é a ajuda da família. Cada um tem uma razão de ser e de viver dentro desse modelo de negócio para trazer uma direção, um rumo. Porém, esse é o primeiro ponto, mas não é todo ele, o segundo é, ninguém vai fazer por você o que só você pode fazer por você. Eu costumo dizer que nem Deus fará por você o que só você pode fazer por você, entende? Então tem vida, está na mão de Deus, se você não age, se você não trabalha, por isso que a palavra fala oração, tem que ter ação, tem que ter prática, tem que ter vivência, tem que ter crença, tem que ter suor, sabe? Então não é simplesmente esperar que Deus vai fazer alguma coisa, porque isso depende de você. Então são duas coisas importantes, defina um porquê e defina o seu nível de comprometimento, quantas horas por dia você vai fazer as coisas básicas. Pessoal, básicas. E o que é básico? Básico é, primeiro, eu entender a minha mente todos os dias, oxigenar minha mente, seja com os olhos essenciais, seja com boas informações, com mais de sete empreendedor, de superação, de crescimento, de resiliência. Outro ponto importante diariamente é eu fazer, ampliar minha lista, fazer os contatos, agendar as apresentações, trabalhar o fechamento e apoiar a minha equipe todos os dias. Quem iniciou? Quem precisa de informação? Então é com essas pessoas que eu vou, além de eu fazer, ah, mas eu tenho o meu ascendente que faz eventos. Mas você precisa fazer o seu evento. Aquela reunião que você marca na carta de alguém, todos os dias, é um evento onde você é o palestrante e aquela pessoa é o auditório. Mas isso vai se ampliando, daqui a pouco são duas, daqui a pouco são três, daqui a pouco são mil, daqui a pouco são dez mil pessoas. Mas você precisa fazer. E aí eu quero terminar esse vídeo para não ficar muito longo. Seja fiel no pouco. E sobre o muito, eu te colocarei, diz, o maior best-seller do mundo. Então, para que eu possa entender, eu quero ficar, eu quero ter um, ser um presidential diamond, eu quero ser um blue diamond, eu, antes disso, eu preciso entender que eu preciso ser fiel no pouco. Eu preciso entender que eu tenho que administrar essas coisas pequenas e eu vou ampliando isso na medida, aí, futuramente, eu vou entender como que eu faço para ter uma organização gigante. Bom, voltando, então, à frase inicial, que eu quero deixar isso bem claro. Informação, ela, se for pouco, mata de sede, se for muito mata-fogado. Então, não tente ir da alfabetização, a pós-graduação, nesse modelo de negócio, na relação interpessoal e nem muito menos em relação a conhecimento de olhos essenciais. Não entre muito na bioquímica, na parte inicial. A parte mais importante no início é usei, gostei, falei. Usei, gostei, falei. E o mais importante não é treinamento de produto, o mais importante é qual é a sua experiência, o que o produto fez na sua vida, o que o produto fez na vida dos seus filhos, da sua família, das pessoas que você ama. Então, é esse testemunho que é o mais importante, não é conhecimento técnico do produto, mas é o que o produto fez. E uma frase que eu gosto muito também, não é o que o produto tem, é o que serve para, ele serve para. Por isso que, pessoal, não fique se esticando, principalmente com os novos, não fique aprofundando em muitos olhos essenciais. Nós temos 12 olhos essenciais. Assim como Cristo tinha 12 apóstolos, nós temos 12 olhos. Assim como Cristo tinha três principais apóstolos, Pedro, João e Tiago, eu digo que dentro da terra nós temos o limão, a lavanda e o peppermint. Então, é nessas, é nessas, é nessas focos que você precisa ter. Inicialmente, quais são os olhos, qual a sua experiência e eu vou ensinar sobre que olhos. Eu vou ensinar sobre limão, peppermint e lavanda. Depois eu aprendo mais sobre a melaleuca, depois eu vou para Copaíba, Frank Essence, os Blentes, os 12 olhos do kit. Focaliza nisso, persiste nisso. Não é falar muito para poucos, é falar pouco para muitos. Espero que esse vídeo seja...